A CESTA DE SEISTA 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 A que você vai ficar a grátis Que cada um pode ser que ele tem Que tem um selo e tem um bom A se você vai se escalar O que você está em lute, onde você está em um salão A vida, em que eu estou a ficar E a vida de mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL